A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer E não faz mal se tudo terminar Num belo dia, a gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu não tive orgulho e digo por castigo E a vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia, o que sei agora Eu não seria esse Elívio que não chora Eu não teria perdido você Eu não gosto Obrigado 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 Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu te envolvido por castigo E a vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei Agora eu não seria esse homem que chora Se eu não teria perdido você Se eu soubesse Naquele dia o que eu sei Agora eu não Eu não seria esse ser que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você